Rapaz, estou muito feliz de estar aqui pela segunda vez A convite também de Tajino Gondim Que é o cara que promove esse festival maravilhoso E feliz pelo forró, pela cultura Por essa alegria que esse movimento traz pra gente, esse festival Trazendo gente de toda a Bahia já e de todo o Brasil E muito feliz poder participar, poder tocar É muito importante, não só pra mim Mas pra nossa cultura, pro nosso forró, pra nossa gente Pronto, quem quiser me seguir lá no Instagram Marquinhos Café Oficial No Facebook também Meu site www.marquinhoscafé.com.br Beijo no coração de todos Siga em poder